Pacientes com insuficiência tricúspide assintomáticos são um grande desafio para se conduzir, mas será que temos alguma ferramenta diagnóstica interessante que possa servir de preditora de desfechos? Estar sintomático traz algum impacto distinto nesse mesmo contexto? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Antes conhecida como a válvula esquecida, atualmente a válvula tricúspide tem sido o foco de múltiplos estudos, nos trazendo entendimento de que pacientes com insuficiência tricúspide importante estão associados a piores desfechos clínicos, sejam os pacientes sintomáticos ou não. Porém, diferente das valvopatias do lado esquerdo, ainda não há uma indicação definida de intervenção na regurgitação isolada, sendo geralmente postergada até o surgimento de sintomas ou de disfunção sistólica do ventrículo direito, o que determina um elevado risco cirúrgico e pode contribuir para os resultados considerados desfavoráveis. Buscando encontrar preditores de progressão da doença, algumas publicações tentam identificar o melhor momento para a intervenção em pacientes com insuficiência tricúspide importante, mas estejam assintomáticos. Um desses casos é uma avaliação retrospectiva de mais de 9 mil pacientes com regurgitação tricúspide de grau moderado a importante. Foram excluídos aqueles com outra patologia valvar, moderada ou importante, transplante cardíaco, doença cardíaca congênita, endocardite infecciosa, implante de marcapasso, fibrilação atrial sintomática ou outra arritmia sustentada. As imagens ecocardiográficas foram revisadas de forma a adequar a quantificação das dimensões e os parâmetros para a classificação de insuficiência tricúspide com o guideline atual da ESE. Os dados foram correlacionados com os valores de BNP, que é um biomarcador de estresse miocárdico, e foi avaliado o desfecho primário de mortalidade por todas as causas. Observou-se que os assintomáticos tinham menos comorbidades, índices menores de marcadores de lesão de órgão-alvo e menor score de risco cirúrgico perioperatório. Já os sintomáticos apresentavam parâmetros de medida da regurgitação e grau de remodelamento e disfunção do ventrículo direito significativamente piores. A abordagem cirúrgica foi realizada em poucos pacientes assintomáticos, nem 3%, e em quase 14% dos sintomáticos, com maior mortalidade para o grupo sintomático, independente da terapêutica definida. As variáveis ecocardiográficas, com maior correlação ao BNP, foram o strain da parede livre do ventrículo direito e o strain longitudinal global ventricular direito, e também o TAPSE. Em relação à análise prognóstica, os parâmetros ecocardiográficos, que mostraram significância estatística, foram o strain longitudinal menor que 19% e o volume regurgitante maior que 45 ml, ou 26 indexado, e quando juntos apresentavam 89% de especificidade, podendo ser considerados como critérios para intervenção. Além disso, a dilatação de câmaras direitas, utilizadas pelos guidelines como critério de intervenção em pacientes assintomáticos, não apresentou valor prognóstico significativo nessa avaliação. Análises prévias já haviam demonstrado que a intervenção na válvula tricúspide antes do início dos sintomas é relacionada com melhores desfechos a longo prazo, assim como o uso do strain longitudinal global como parâmetro para a estratificação de risco da função sistólica ventricular direita em pacientes com regurgitação tricúspide. O guideline da EISE extrapola a medida do volume regurgitante da insuficiência mitral, já que não havia dados estatísticos para nos determinar um ponto de corte para o lado direito. Inclusive, essa publicação foi a primeira a gerar o valor de 45 ml como discriminatório para insuficiência tricúspide de grau importante. Algumas limitações que podemos citar são a suscetibilidade à viés de uma seleção amostral, já que foi realizado em um único centro de inclusão de pacientes e por um longo período. O baixo número de intervenções em pacientes assintomáticos não pode determinar o impacto da cirurgia nesse grupo. E o número final de pacientes assintomáticos representa apenas uma pequena parcela dos pacientes nos dados coletados. Esse estudo e vários outros na mesma linha mostram que os pacientes assintomáticos com insuficiência tricúspide de grau importante apresentam menor risco cirúrgico e melhor prognóstico quando comparado aos sintomáticos. Além disso, parâmetros ecocardiográficos, especialmente o strain longitudinal global e o volume regurgitante apresentam potencial para serem usados como preditores e marcadores de um melhor momento para indicar uma intervenção. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje do nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Rodrigo Barreto e David LeBran, Janine Sturm e Willer Bicker escreveram um excelente texto sobre parâmetros ecocardiográficos que são preditores em insuficiência tricúspide assintomática. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!